Acho que 90% dos jogadores aí esse ano estão cientes de que o Diablo Immortal é no mínimo o jogo mais controverso desse ano em questão de microtransação, em questão das mecânicas pay to win dele e todo mundo sabe o que que tá acontecendo de fato com o jogo, né? Todo mundo sabe como é que tá essa montanha de coisas que você precisa gastar dentro do jogo pra você ficar poderoso, pra você ficar forte. E o jogo, óbvio que ele possui mecânicas de PVP onde você compete com outros jogadores, inclusive tem o clã mais forte do servidor, existe toda uma mecânica por trás disso pra você se tornar o clã mais poderoso e etc. E, né, acontece que teve um cara que ficou literalmente tão forte porque ele gastou tanto dinheiro no jogo que ele meio que bugou o jogo, ele não está conseguindo jogar o pós-game do jogo, que é tipo a única coisa que ele tem pra fazer agora, ele não está conseguindo jogar porque ele é simplesmente forte demais. Mas, se isso não é a definição de pay to win, eu já não sei mais o que é. Eu acho que não tem outra definição melhor pra isso agora do Diablo Immortal. Então a gente vai contar o caso desse cara, o que que tá acontecendo aqui, que é cômico e trágico, é mais cômico, né? Porque, pô, o cara vai gastar 100k de dólares, 100 mil dólares em um jogo, pelo amor de Deus. E ainda é um jogo que, cheio de polêmicas por causa disso, o cara tá sustentando isso aí, mantendo isso aí, né? Óbvio que o dinheiro é do cara, ele faz o que quiser, mas não deixa de ser um gasto errado, um gasto despreocupado com o algo maior que pode acontecer, tá? Mas, enfim, tá do gasto dinheiro na forma que quer, mas ele tá meio que chateado com isso, óbvio, porque ele não consegue aproveitar o conteúdo do jogo. O que aconteceu? O canal desse cara, que se chama Gisal Business, tá? Ele gastou, basicamente, 100 mil dólares dentro do Diablo, tá? Um gasto, acho que deve ser o jogador que mais gastou isso, ou um dos que mais gastaram a quantia de dinheiro do Diablo, e é óbvio que ele se tornou o jogador mais poderoso do servidor, tá? Ele é muito forte, e, né, ele lançou um vídeo reclamando da Blizzard, falando, né, deveria eu pedir reembolso de 100 mil dólares no Diablo Immortal? E bem, o que aconteceu com esse cara? Na verdade, né, o Diablo Immortal, ele tem um combate que é meio que com um clã imortal, com os imortais, que é um clã que vence, que ganhou, por exemplo, o último evento, e contra as sombras, que são vários jogadores que querem se tornar os imortais, tá? Então, o que acontece? Quando você ganha esse evento, o seu clã de 100 pessoas, e você pode escolher mais outros dois clãs, então, no total, existem 300 pessoas que são os imortais do servidor, que são, basicamente, as pessoas mais poderosas do jogo, tá? E são pessoas que gastam muito dinheiro no negócio. Mas o que aconteceu com esse cara? Basicamente, pra ele continuar e se inscrever no evento, no próximo evento que vai ter de batalha, no Ritual dos Imortais, ele precisa fazer, tipo, umas pequenas sidequests pra ele conseguir se inscrever no evento. E, nessa sidequests, pede pra ele testar a arena de batalha, tá? É um quest básico, você precisa entrar na arena de batalha, lutar contra outro jogador, você não precisa vencer, se eu não me engano, você nem precisa ganhar, nem nada, só precisa lutar contra outro jogador, e acabou. E aí que tá o problema, ele não consegue concluir essa quest pelo simples fato de que... O jogo não acha ninguém pra batalhar com ele, porque ele é forte demais. O jogo está, provavelmente, ou, sei lá, talvez fosse algo que eles não esperavam, com o matchmaking um tanto quebrado. O pareamento do jogo está quebrado, ele não previa um jogador tão forte, ou talvez não tão forte num período tão curto de tempo, eles não previam isso, e o matchmaking quebrou. Porque, né, na ideia, por mais que as pessoas gastem dinheiro, ninguém, eu acho, que imagina que o cara vai gastar, talvez, centavos de dólares, né, e se tornar um cara que fica, tipo, três anos à frente de um jogador que já gasta dinheiro. É mais ou menos isso, o cara, ele tá, tipo, três anos à frente de um cara que gasta já dinheiro. Então, é realmente complicado encontrar um matchmaking e encontrar um matchmaking injusto, né, porque por mais que ele pegue o segundo cara mais poderoso, esse segundo cara talvez não esteja procurando a arena, e talvez ele já tenha conversado com esses caras poderosos pra tentar fazer um matchmaking, e não consegue, e os caras, o segundo lugar do servidor provavelmente tá muito atrás dele, e que o jogo não consegue parear eles pra lutarem, porque, simplesmente, o matchmaking não funciona, porque ele tá muito à frente. Então, o cara gastou dinheiro e não consegue jogar a feature principal do jogo, que é o pós-game, basicamente é isso, o cara não consegue jogar. Ele falou que ficou mais de seis horas ali na fila de espera pra encontrar um oponente pra lutar com ele, pra ele fazer essa parte da quest, e ele não conseguiu, tá? E aí, a gente vem pro segundo problema, porque essa quest, tudo bem, né, ele poderia não participar da arena, ignorar isso, participar só desse evento principal, que é o ritual dos imortais, que aí é, tipo, a maior guerra ali, né, que vai definir os maiores do servidor. E olha o que acontece, por ele ser o cara mais forte, ele é o líder do clã dos imortais, e o líder precisa inscrever o clã dos imortais no evento. E ele não consegue inscrever o clã dos imortais no evento. Ou seja, ele não pode participar do evento simplesmente porque, ali atrás, ele não consegue fazer um matchmaking com outro jogador. Então, ele não pode completar a quest, ele não pode se inscrever no evento. E aí, o que vai acontecer? O cara simplesmente gastou 100k de dólares, e não consegue fazer o principal evento do jogo, que vai tornar ele o imortal do jogo, né? Que conquista, pô, qual que é a sua maior conquista na sua vida? Eu sou imortal, eu sou um dos top ranks do Diablo Immortal. Só que eu gastei 100k de dólares. Aí, né, ele tá preocupado pelo fato de que não é só ele que vai ser arrastado, ele vai arrastar o clã dele, que são 100 pessoas, mais 200 pessoas de outro dos clãs que ficam meio que aliados. Então, tipo, ele tava falando no vídeo, pô, tem jogadores que gastaram 5, 10 mil dólares, 20 mil dólares no jogo, e não vão participar do evento simplesmente porque o matchmaking está quebrado. E aí, no vídeo, ele fica naquela dúvida. Será que eu processo a Blizzard? Será que eu contato advogados? Acho que você não deve nem ter gastado 100k pra começo de conversa. Aí, ele ficou nessa dúvida e tal, e, né, bem preocupado. Ele falou que mandou já a ticket pra Blizzard, fez postagem que teve mais de 300 comentários, eu acho que no fórum da Blizzard, e até agora não houve nenhuma resposta. É incrível como a Blizzard trata o cara que provavelmente é o maior, se não um dos maiores caras que já gastaram no jogo deles. É um tratamento, ó, fenomenal, pra ver como eles estão ligando pros jogadores, né? Se os jogadores que gastam mantém esse negócio, né, essa doideira desse jogo, não são ouvidos, você imagina os jogadores que não gastam, quase não gastam dinheiro nesse jogo. E aí, ele ficou bem chateado com isso, tá? No vídeo dele, inclusive, existe muita gente criticando o cara, né, acho que tá, tipo, tem 800 likes ali no vídeo dele, e mais 5k de dislike, e a galera falando, ah, é por causa de você que esses jogos ficam assim, e blá 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 blá, criticando o cara. Porque, guys, cá entre nós, né, pô, você pode, você tem um dinheirinho, pô, beleza, né, se você não vai fazer falta, vai lá, gasta o dinheirinho no jogo que você gosta, né, só que, tipo, tu gastar 100 mil dólares, mano, 100 mil dólares no jogo, que é conhecido por uma prática que não é muito legal pra indústria, sei lá, eu acho que eu poderia ser o Silvio Santos, que eu, minha consciência pesaria, tipo, eu ia ter o dinheiro que eu quisesse, e isso não ia me fazer falta, mas eu pensaria, velho, eu quero gastar 100k nisso aqui, sabe, será que eu não tenho um joguinho que é menos agressivo pra eu gastar? Ah, tudo bem, mas que eu gosto de Diablo, não sei nem se vale, eu acho que, né, a galera dá uma reclamada, porque não é, a questão, eu acho que não é o cara gastar o dinheiro dele, isso aí todo mundo faz com o seu dinheiro, a questão é você meio que apoiar essa prática e mostrar que, ó, faz isso aí que dá certo, sabe, faz isso aí que vai ter, gente, vão ter jogadores loucos como esse que vão gastar 10, 20, 50, 100k, né, é uma mensagem, mais ou menos, mas enfim, né, o cara faz o que quiser com a vida dele, embora eu não ache correto, e é isso que tá acontecendo, o cara simplesmente não consegue jogar o Diablo, a única coisa que ele tem pra fazer no Diablo Immortal, e essa é a definição do P2Wing, ninguém consegue peitar o cara, não existe ninguém no servidor que consegue peitar o cara, porque ele gastou mais que todo mundo, e é óbvio que o clã dele vai vencer, o clã que vai virar os Imortals, vai virar o top do servidor, vão ser os caras que vão comprar mais, que vão pagar mais, e esse cara só aprovou isso aqui, enfim, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixa aqui seu comentário sobre isso aqui, um beijo, um abraço, um beijo no Popóvis, e tchau!